A Polícia Rodoviária Federal está fiscalizando as condições das ambulâncias que circulam pelo país. Os flagrantes mostram situações preocupantes com motoristas sem habilitação e carros que não deveriam nem ter saído da garagem. A van é parada na BR-070, sudoeste de Goiás. Ela levava 10 pessoas de Tori e Chorel, em Mato Grosso, para tratamento médico em Aragaças, Goiás. O motorista não tinha a capacitação para transportar passageiros. Além do que, era um veículo que estava sem o tacógrafo, que é um equipamento importantíssimo para o veículo. Nesses casos, a ambulância é liberada para que leve os doentes, mas o motorista é notificado. As multas vão ser aplicadas. Quando esse caso não dá para ser resolvido ali, a polícia comunica com a prefeitura local e um outro veículo, em condições normais, vai conduzir esse passageiro, esse paciente, até o local onde ele espera chegar. A Polícia Rodoviária Federal estima que só em Goiás, existam cerca de 5 mil motoristas dirigindo ambulâncias sem habilitação específica. E muitas vezes, as próprias viaturas não têm as mínimas condições de segurança. Essas fotos são de uma ambulância no Maranhão. O carro não está sequer emplacado. No Piauí, o motorista precisa usar uma chave de fenda para abrir a porta traseira. A viatura do SAMU tem apenas meia placa. Neste outro flagrante, em vez de pacientes, o transporte é de pneus e peças de carro. Em Goiás, a ambulância transportava uma senhora e uma criança sem cinto de segurança. Esse daqui não é um cinto de segurança. Isso aqui foi só algo que eles colocaram aqui para fingir que ele não faz segurança. Um veículo que você transporta excesso de pessoas, que você transporta cargas, que está com pneus ruins, um veículo que está em mau estado de conservação, conduzido por alguém que não tem competência, coloca em risco a vida dele, dos passageiros que ele transporta e de todos os outros que dirigem de forma correta. Obrigado.